E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Da outra vez que você veio aqui, você contou algumas resenhas e eu acho que junto com o time do Cruzeiro de 2003, aquele time do Palmeiras de 2008, é que não prolongou, né? Prolongou. Mas era um grupo que possivelmente brigaria por vários títulos também. Uma pena não ter ganho o Campeonato Brasileiro ali, porque aí no finalzinho ali da reta, o Vanderlei começou também a dar mole, aí a galera começou a ficar pota aí. Mas o grupo ali em si? Porra, meu irmão, aonde eu vou voltar lá desse negócio do Luan? Esse motel onde ele tava lá? Porra, meu irmão, ali... Ah, era o mesmo motel? Já o motel da Boleirada, né? Já, porra, ali é top. Ah, já conheci o... Ah, então não é tão difícil achar assim. Não, porra, aí... Maurício tá na Chapecoense zagueiro. Maurício. Vou contar isso, eu posso falar. Eu avisei e ele quer falar. Maurício que trocou com a Bina, né? É, Maurício que trocou com a Bina. Aí, beleza, aniversário, vamos fazer a festinha. Mas olha só, festa de boa, meu irmão. No motel, vamos fazer a festa no motel. Vamos chamar fulano, chamar... Mas festa sem sacanagem mesmo. Se rolar, rolou ali, pronto, acabou. Mas os irmãos dele foram, ele foi, o cara... Beleza, tamo lá, geral, lá na festa, aniversário do Maurício, Zé Gatão, saímos do treino. Aniversário dele no motel. Vamos pro motel, vamos fazer a festa lá, beleza. De boa. De boa. Aí, beleza, tá nego na sinuca, tem nego na sauna, tem nego na... Estrutura. Estrutura, montada. Sinuca, ó, o hotel. O bagulho não é bobo, não, pô. Teto, tchau, puxa, teto, teto... Teto ganha 800 quilos de picanha por mês, né? Só que ele vai ficar aí com até o... Luiz no luar, pô. Aí, Maurício, pô, Maurício foi pra hidromassagem. Pra hidromassagem lá, meu irmão... Porra. Ligaram. Ó, tá chegando o fulano. Pô, irmão, pode entrar. Aniversário do Maurício, entra, hein? Beleza, tá, Maurício. Nisso, todo mundo, não quer nem saber quem tá... Ele tá liberado, pô, pode liberar, deixa elas entrar. Entrou. Beleza. Leandro, chegou uma mulher ali. Eu salva pro Leandro, né? Lá na sinuca, jogando com a sinuquinha, com o bombonzinho conversando. Leandro, chegou fulano aí. Quando eu fui abrir, quem? Quem? A mulher do Maurício, mano. Não era nem mulher, na época era... Namoradinha. Falei, ó, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Gritei, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Maurício mergulhou na hidromassagem. Pensando que é nadador fica um minuto. A pineia, né? 30 segundos, quando Leandro voltou a mulher. Bonito, né, Maurício? Do lado dele, a Nicole, do lado dele. Do lado dele, é, Maurício. Aí ele, tô fazendo nada demais. Falei, ô, Nicole. Porra, vai fazer uma tela. Nicole, curte aí, vamos curtir aqui o caramba, não tem nada aí, tá vendo aí, a galera tá... Só amizade. Só amizade, o carai. Mas o mergulho rolou. Não rolou, não, ele... Não durou 30 segundos, né? Ele botou a Nicole, ele é bonito, né? Subiu a Vitória Regis. Irmão, hoje a gente tá casado com a Nicole. Vitória, cadê Elissa? Cadê Elissa? Ele vai na banheirinha, assim. Irmão, o Maurício tá casado com a Nicole hoje. Tá casado? Tá, tá casadão com a Nicole hoje, pô, meu parceiro. História pra contar. Pô, casado. Casado, casado. Aí, tá vendo? Meu parceiro, Maurício. Esse que é o do... Falou que tinha uma proposta, pô. Pô, era a Nicole também. Pô, Nicole, eu tenho que sair. Arramamos uma festa, ele foi lá, jogou tudo pra ele lá. Carteira de trabalho, certidão, tudo, Nicole. Eu vou ter uma reunião agora, cara. Vou ter uma reunião agora. Tenho que levar o documento todo, tenho uma proposta. E a Nicole, que isso, Maurício, uma hora dessa? Era uma festa que a gente ia marcar. Que isso, Nicole? Pô, a Nicole, que isso, Maurício, uma hora dessa? Não, é assim. Tá bom, mas tu vai pra onde, Maurício? Isso é uma proposta, cara. Pra onde, Maurício? Pô, pai, Europa. Pra onde, Maurício? Pai, Europa. Pai, Europa. Pra onde, Maurício? Pro México. O cara ainda quebrou ainda, né? Sabia o que falar. Eu diria Faustão, é um país da Europa. Quando ele chegou e encontrou isso pra nós, meu irmão. Tinha que ligar pro Nicole. Olha, vem aqui, pega ele, meu irmão. Pô, é a Europa mesmo. México, porra. Portugal é perdido. O Maurício vacila pra caramba, meu irmão. Eu perdi. Esse é do lance com o Robina, pô. É, é. E o Kleber Gladiador já tinha botado nele no treino, pô. É mesmo? É, o Kleber Gladiador. No Maurício? No Maurício, pô. É. E quem o Kleber não botou, né, irmão? O Kleber é fora. O Kleber é fora. É, o Kleber. É, o Kleber. É, o Kleber. É, o Kleber. Obrigado.